O tema de hoje é batata doce. Olá, o Minuto com Eli Ribeiro hoje é sobre a batata doce. Ela é rica em vitaminas, mas ela tem uma substância grotogênica que evita a absorção do ferro e pode alterar os hormônios da tiroide, dando hipotiroidismo na maioria das vezes. Mas ela é um nutriente. Se você comer em pequenas parcelas todos os dias, não vai alterar em quase nada. Ela é um nutriente. Para mais podcasts, acesse nosso canal no YouTube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.